A polícia civil prendeu hoje 24 pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas no Recife e em várias cidades da região metropolitana. Uma grande quantidade de cocaína foi apreendida com a quadrilha. As investigações começaram há um ano e entre os suspeitos, 16 praticavam os crimes dentro dos presídios. Os presos foram levados para a sede do grupo de operações especiais, onde a polícia montou uma espécie de quartel-general para fazer as ouvidas dos suspeitos. Um deles ainda usava a tornozeleira eletrônica, após ganhar o benefício da progressão de pena para um regime semiaberto. De acordo com a polícia, o grupo era bem articulado e traficava drogas no Recife, Abreu e Lima, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e no Cabo de Santo Agostinho. No Recife, os bairros dominados pela quadrilha eram o Ibura e São Martim. Foi 100% de êxito a investigação, todos foram cumpridos. Os 16 mandatos foram entregues aos estabelecimentos prisionais, inclusive no sertão do estado. E os 9 que estavam foragidos foram capturados na manhã de hoje. Participaram da operação 42 policiais civis e 12 militares. O delegado informou que o nome da operação foi uma alusão à apreensão de uma grande quantidade de cocaína, que deu início às investigações. Uma das apreensões, 8 quilos de cocaína, tinha sua companheira como articuladora de fora dos estabelecimentos prisionais. E essa apreensão da cocaína e a vinculação da esposa deu o nome de Branca Flor à operação.